Boa tarde a todos, estamos aqui com o senhor Aurélio Guido, diretor de pessoa jurídica do Bradesco, nosso patrocinador no evento Super Mint Abras 2009 de Marcas Líderes. Senhor Guido, quais são as expectativas para o convênio firmado no final do ano passado entre a Abras e o Bradesco? Bom, boa tarde a todos, para nós é um prazer também estar participando desse evento. A expectativa é a melhor possível, na realidade esse convênio ele visa levar mais produtos e serviços aos supermercados de um modo geral, bem como linhas de crédito, linhas de financiamento não só na área de carteira comercial, mas também nas linhas de financiamento de BNDES. A gente destaca aí a questão do cartão BNDES, que houve agora inclusive um aumento de limite máximo de 250 para 500 mil reais, com um aumento de prazo de 36 para 48 meses, além das soluções do banco, como levar o Bradesco Express completo, sendo a linha de supermercados também um prestador de serviço no setor financeiro, levar também soluções para pagamentos, centralização de caixas, levar também a questão da acessibilidade através dos serviços de internet, através dos nossos sites, enfim, a ideia é trazer o banco efetivamente para a área dos supermercadistas do modo geral, e bem como também atendendo toda a sua cadeia produtiva. Eu acho que esse é um ponto importante, além do que, a gente também traz solução aí para a folha de pagamento, para atender aí, no caso, os funcionários, enfim. Então, a expectativa é a melhor possível, trazendo um relacionamento ainda maior, bem como aumentando essa questão de linha de financiamento, que eu acho que é um ponto importante para, principalmente na área de investimentos. Senhor Guido, obrigada pelas informações. Agradecemos também ao Bradesco pelo patrocínio ao nosso evento. Inovar é antecipar, antever, antenar. É transformar amanhã em hoje. Inovar é uma trilha no meio do óbvio, é um colírio da vista cansada da mejuice. É uma janela sempre aberta para o que ninguém viu ainda. Inovar é passar a bola entre as pernas da expectativa. A inovação não avisa que vai chegar, ela chega e pronto. Usar tecnologia de leitura da palma da mão para identificar o cliente com mais segurança. Inovar. Criar uma fundação na Amazônia para fazer a floresta valer mais de pé que derrubada. Inovar. Criar uma conta digital, wireless e móvel para uma geração que não para. Inovar. Inovar é colocar o compromisso com o Brasil no começo do próprio nome. 2008 já foi. Feliz 2009. Bradesco. Inovando para sua vida ser mais completa. Estava estruturada. Bradesco. Expletely. Vamos ter. E aí E aí Obrigado.